Olá, irei lhe mostrar como editar exames no menu Resultados Laboratoriais no RM. Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a edição de exames laboratoriais. Para isto, iremos acessar o menu Unidades de Diagnóstico e Resultados Laboratoriais. Ao selecionar o exame e ao clicar no botão Alterar Dados do Pedido do Exame, o sistema eximirá o pedido de exames. Será aberto no campo Anexos o exame. Devemos selecioná-lo novamente e clicar no ícone de lápis para que seja aberto a tela de edição do pedido de exame. Nesta tela, será possível realizar a edição do solicitante, recurso, exame no leito e resultados online. E na aba Exames, podemos incluir novos exames ou cancelar algum que esteja cadastrado. Ao cancelar um exame, será aberta uma nova tela para incluirmos o motivo do cancelamento. Inserimos o motivo e clicamos em Executar, para verificarmos a confirmação do cancelamento. Na inclusão de novos exames, clicamos no ícone de mais e realizamos o devido preenchimento. Deverá ser validado se o mesmo possui item de débito cadastrado e habilitar de vídeo-cobrança e informações complementares. Os exames cadastrados podem ser alterados o tipo de rotina, material biológico, vasilhame, material pendente, data de coleta e local de execução externa. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho